Os Irmãos Ciganos Espirituais do Clã Espiritual do Amor Fraterno vêm trazendo ao longo dos anos um vasto conhecimento para todos os frequentadores do Templo Espiritual Maria Santíssima. Eles têm trazido elementos e símbolos importantes que auxiliam no progresso humano e espiritual dos seres. A mandala egípcia tem um significado muito importante. Nela há o Olho de Horus ou Olho Sagrado que é um símbolo mitológico do Egito Antigo que significa proteção, restabelecimento da saúde, intuição e visão. Os egípcios usavam o símbolo para afastar o perigo, a doença e a má sorte. O símbolo une um olho humano com as marcas de um falcão e tem sido usado por séculos representando saúde e proteção. Alguns pesquisadores descobriram que há uma impressionante semelhança entre o Olho de Horus egípcio e a glândula pineal identificada em corte transversal do cérebro nos humanos. A glândula pineal ou a epífise neural ou simplesmente pineal é uma pequena glândula endócrina localizada perto do centro do cérebro entre os dois hemisférios, atrás dos olhos. Do ponto de vista metafísico, a glândula pineal é conhecida como a associação entre os mundos físico e espiritual. É uma conexão entre a elevada consciência, a criatividade e conhecimento que se manifesta no mundo físico. A pineal, o hipotálamo, a hipófise compreendem o que é conhecido como o terceiro olho, o olho espiritual. Será que os antigos egípcios tinham conhecimento tão profundo da anatomia do cérebro humano a ponto de definir como um de seus principais símbolos místico-religiosos uma glândula que hoje diversos pesquisadores associam com poderes sobrenaturais e ligação com os planos espirituais? Frequentemente, a glândula pineal é relatada como o centro de relacionamento do ser humano com outras dimensões. À luz dos conhecimentos científicos atuais, a pineal é frequentemente chamada de reguladora das reguladoras, governando muitas atividades do hipotálamo e da hipófise. De acordo com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, médico pesquisador do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, em seu estudo sobre a pineal, ele chegou à conclusão que ela é um sensor capaz de ver o mundo espiritual e de coligá-lo com a estrutura biológica. É uma glândula, portanto, que vive o dualismo, espírito-matéria, corpo-alma. Esta glândula nos tempos atuais já começa a ser considerada a antena mais alta do sistema nervoso central e também já começa a ser entendida como a central elétrica, dirigente do corpo humano, ocupando o centro de gravidade da massa cerebral e morfologicamente, apresentando como uma espécie de radar psíquico, como o olho pineal ou como o corpo pineal, que provavelmente estará mais ativo, mais presente no homem do futuro. Participe das palestras esclarecedoras no Templo Espiritual Maria Santíssima e enriqueça os seus conhecimentos.